Fala, Techer! Hoje eu vou apresentar para vocês o Nova Gallery, que é uma aplicação PHP para a criação de galeria de imagens. Se você é um fotógrafo, se você é um designer, ou uma pessoa que quer ter uma galeria online para apresentar suas fotos, suas imagens, ou até mesmo os seus trabalhos, o Nova Gallery foi feito para você. E o legal é que você não precisa ser um programador, não precisa entender de PHP para usar esta aplicação, porque ela é tão simples, tão simples, que para criar os álbuns ali com as suas fotos, é só subir no servidor, criar uma pasta, colocar todas as imagens dentro desta pasta, e pronto, todo o resto, o Nova Gallery, desenvolvido, construído em PHP, faz para você. Hoje eu quero apresentar a aplicação, vou rodar ela também em localhost para vocês verem como é fácil, e depois, se você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te ajudar. E se for necessário, eu até gravo uma continuação. Mas o legal é que o Nova Gallery é sensacional, é de código aberto, é grátis, e você pode criar a sua própria galeria de imagens em minutos. O código fonte do Nova Gallery você encontra no GitHub. É aqui neste repositório que você vai encontrar todas as informações da aplicação, é aqui também que você vai encontrar o arquivo para download, o zip com a última versão do Nova Gallery, para você poder usar, instalar no seu servidor ou no seu localhost, além de uma demonstração da galeria. E olha só que legal, esse aqui é o Nova Gallery funcionando, cada uma destas imagens com estes nomes aqui embaixo, são as suas categorias. Então você pode criar categorias de imagens, ou categorias de fotos que você queira usar. E olha só que legal, na hora que você entra em uma, ele cai na outra tela, onde ele carrega todas as suas imagens daquela categoria, e na hora que você acessa, você abre um modal, onde você consegue navegar entre todas as fotos daquela categoria. Então isso é super legal, é super fácil, e é muito tranquilo, tanto para o seu usuário acessar e ver as suas imagens, quanto para você instalar, e também administrar as suas galerias. E é justamente isso que eu vou te mostrar agora. A primeira coisa que você tem que fazer, para instalar e configurar o Nova Gallery, é baixar a última versão da aplicação. Então aqui no repositório, é só descer na tela, até aqui na instalação, e aqui você tem o download da última versão, que é um zip. Então eu vou já salvar na minha pasta projetos, está aqui, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou descompactar este arquivo, então eu vou só minimizar aqui o meu navegador, já estou aqui na pasta onde eu salvei, que é a projeto, e aqui eu vou mandar, vou pedir para descompactar, extrair todos os arquivos aqui dentro. Depois que você descompacta o arquivo, ele tem uma pasta aqui chamada Nova Gallery, e aqui dentro está a aplicação. Agora eu vou para a minha linha de comando, eu estou usando o Ubuntu aqui, com o WSL, caso você não saiba o que é o WSL 2 do Windows, deixa nos comentários, que eu posso te ajudar, ou melhor ainda, clica nos links que eu vou deixar ainda na descrição, porque eu já tenho uma série de vídeos, falando sobre o Ubuntu, rodando dentro do Windows, através do WSL 2, que já faz parte aí do Windows 10 há um bom tempo. Então lá eu explico como você habilita isso, qual versão do Windows 10 você precisa para usar o Ubuntu, do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas aqui já levando em consideração que você também já tem tudo aí, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um LL aqui, ele tem ali a pasta do Nova Gallery, eu vou acessar esta pasta do Nova Gallery, e aqui está a minha aplicação. Agora eu tenho que alterar alguns arquivos, na verdade eu tenho que alterar um arquivo dentro da aplicação, para que ela funcione, para que eu configure tudo certinho. Então aqui eu vou acessar o Visual Studio Code, com este comandinho aqui no Ubuntu, eu abro o Visual Studio Code, e olha só, com aquele comando que eu dei, ele já abriu na pasta que eu preciso. Para configurar o Nova Gallery, eu tenho que vir aqui em Nova Config, e aqui eu tenho um site.exemplo, e aqui eu tenho que fazer o quê? Renomear o nome deste arquivo. Então de site.exemplo, eu vou mudar para apenas site, eu tiro esse ponto exemplo que está aqui, daí fica site.php. A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, a URL eu preciso trocar também, porque eu estou rodando em localhost. Caso você já esteja fazendo a instalação no seu servidor, na sua hospedagem compartilhada, é só colocar aqui o seu domínio, ou o seu subdomínio. Aí é uma informação que você mesmo pode ter aí, porque é um domínio seu, é um subdomínio seu. Então é só você digitar ele aqui. No meu caso, eu vou digitar http dois pontos barra barra localhost dois pontos oito mil, porque é a porta que eu vou usar aqui para ele rodar. Ele também tem aqui algumas outras configurações de tamanho de imagem, da imagem maior, quantos pixels ela tem que ter, tudo isso você também pode alterar. E o legal, que é só um arquivo que você edita para modificar tudo que você quer, que é o site.php. Lógico que ele tem esse nome, porque a gente renomeou ele. Para funcionar, tem que estar desse jeito aqui, dentro da pasta nova config. No código, na aplicação, você não precisa fazer mais nada. Então, a gente precisa só salvar este arquivo. E aqui na linha de comando, a gente precisa fazer o quê? Rodar o servidor PHP para que a aplicação rode ali no localhost, na porta 8000. Para isso, eu vou digitar aqui, php-s localhost 2.8000. Porque este é um comandinho php para você rodar um servidor aqui para a aplicação funcionar. E daí, você vem, é só dar o Enter, não precisa fazer nada. E na hora que você quiser acessar a sua aplicação, é só abrir o seu navegador. E aqui você digitar localhost 2.8000. Pronto, está rodando em localhost o nova gallery. Tá bom, mas e aí, como que eu subo as imagens? É só vir aqui na estrutura da aplicação. Então, eu vou abrir aqui de novo o Explorer do Windows. E aqui dentro, de onde está escrito galleries, é o local onde você salva todas as suas imagens. E as categorias são as pastas que você cria. Então, você pode chegar aqui e falar, ó, categoria 1, vou criar outra aqui, para ficar mais fácil ainda para você ver, ó. Categoria 2. E assim por diante. Todas as imagens que você colocar aqui dentro, vão aparecer aqui no seu nova gallery. E é assim que você cria o seu site, a sua galeria de imagens em PHP, de um jeito muito fácil, muito simples, usando uma aplicação de código aberto. Vocês, stackers, sabem que eu amo aplicações de código aberto. Então, esse vídeo foi só para apresentar e mostrar como é fácil você usar o nova gallery. Mas, se você ficou com alguma dúvida, se você não está sabendo como fazer, manda aí um comentário. Deixa aí um comentário, que vai ser um prazer te mostrar como você pode usar esta aplicação para expor as suas imagens, para mostrar o seu trabalho, ou simplesmente para você subir um álbum de fotos ou fotografias no seu próprio servidor. Porque, como eu mostrei, é só ter o PHP, é só ter um servidor web ali com o Apache, e mais nada. Qualquer hospedagem compartilhada PHP tem os recursos para o nova gallery funcionar. Ficou na dúvida, como eu falei, deixa aí nos comentários, para que eu possa te ajudar. E se você achar que vale uma continuação, deixa aí embaixo também. O link para o repositório oficial do nova gallery também vai estar aí na descrição. O link para a demonstração online também. E os links do WSL2, mostrando como você roda o Ubuntu no Windows, também vão estar aí na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Como eu gosto de energético. Um panicho. Eu preciso de porta-copos. Porta-copos. Um, dois. Um, dois. Foco, foco, foco. Você, você, vocês. Mato, mato, mato. Mato, mato, mato. Mato, mato, mato. Mato, mato. Mato, mato. Mato, mato. Obrigado.